Cerca de 100 bicicletas foram distribuídas a crianças que moram perto de uma reserva natural no Zimbábue, na África. O objetivo é ajudar os pequenos a fugirem de elefantes e outros perigos no caminho da escola. Fugir de elefantes ou uma alcatéia de hienas no caminho para a escola não é um desafio em comum para crianças que moram perto de uma reserva natural no noroeste do Zimbábue. Animais selvagens mataram 50 pessoas e feriram outras 85 no país africano no ano passado e os elefantes estão entre os mais perigosos. Para diminuir os riscos da exposição de crianças a esses animais no caminho para a escola, as autoridades do parque encontraram uma solução curiosa, bicicletas. Os animais sempre se perdem no parque, elefantes, leões, e temos que acompanhar nossos filhos até a escola porque é uma caminhada de mais de 5 quilômetros, que é uma distância muito longa para as crianças, principalmente quando os animais estão rondando. Mas isso nos toma muito tempo, apesar de que as bicicletas foram dadas aos mais velhos. Os mais novos do primeiro e segundo ano ainda precisam ser acompanhados porque não sabem andar de bicicleta. As cerca de 100 crianças que receberam as bicicletas conseguem agora sair de casa mais tarde e evitar o período da madrugada, quando os animais estão mais ativos. O processo foi idealizado pela Autoridade de Parques Nacionais, Zin Parks, e pelo Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal, uma instituição de caridade. A expectativa é que isso reduza as tensões entre o parque e as comunidades agrícolas próximas. É uma política que as comunidades devem se beneficiar porque quando não virem valor na vida selvagem, tenham a certeza de que ela será dissipada, eles irão caçá-la. As mortes causadas por animais selvagens em 2023 diminuíram 26% em relação ao ano anterior. Mas há preocupações de que o número possa aumentar novamente este ano, já que os animais precisam se deslocar para mais longe em busca de água devido a uma seca agravada pelo fenômeno climático El Ninho. Acostumado a brilhar com as camisas do Real Madrid, da seleção brasileira, Vinícius Júnior também marca golaços, viu, fora de campo. Um aplicativo desenvolvido pelo Instituto do Jogador auxilia no aprendizado de milhares de crianças em escolas públicas do Brasil. O avatar inspirado em Vinícius Júnior aponta para o céu e comemora os golaços marcados por Ana, Clara e Yuri, estudantes do ensino fundamental de uma escola pública em São Gonçalo, cidade natal do atacante brasileiro do Real Madrid. As duas crianças acertaram uma pergunta no aplicativo Base, criado pelo Instituto Vinícius Júnior para melhorar o aprendizado na rede pública de educação no Brasil através do futebol e da tecnologia. O trabalho do astro da seleção brasileira, que também é voltado para o combate ao racismo, foi reconhecido internacionalmente, inclusive pela Organização das Nações Unidas. Sem pretensão de substituir professores ou a escola tradicional, o aplicativo foi criado como uma ferramenta para auxiliar os educadores e conta com cerca de duas mil perguntas sobre disciplinas como matemática, português e ciências. Hoje, dentro do nosso projeto, dentro do Instituto, a gente trabalha com educação, com educação pública e com o esporte. O esporte como linguagem, o futebol como grande linguagem, grande ferramenta dentro da educação e, obviamente, também trabalhamos com tecnologia. Eu acho que esse aplicativo pode, sim, ajudar as crianças a aprender muito mais. Assim como a gente aprende na sala de aula, a gente pode aprender aqui. Tudo que a gente aprende na aula, a gente coloca em prática no aplicativo do Instituto Vinícius Júnior. Matemática, português, algumas contas que às vezes é muito difícil. E acaba aqui sendo fácil, como um jogo. Pelo investimento na educação, Vinícius Júnior foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco em fevereiro deste ano, sendo o segundo jogador brasileiro a receber as homenagem depois de Pelé. O atacante também ganhou, em outubro do ano passado, o prêmio Sócrates. Uma distinção entregue durante a cerimônia da Bola de Ouro a jogadores comprometidos com ações de mudança social. Todo o processo de racismo que o Vinícius Júnior tem sofrido, sofreu e continua sofrendo, serve de combustível para a gente lutar mais contra o racismo, entendeu? E para as crianças também visualizarem que, assim, ele não deixou a bola cair, não abaixou a cabeça e que o caminho é esse, a gente lutar e resistir mesmo contra o racismo. Lançado em 2021, o aplicativo Base já beneficiou 4.500 estudantes e 500 professores de 10 escolas públicas em quatro estados brasileiros. E é hora do futebol no Brasil News. Pela terceira fase da Comebol Libertadores, Bragantino e Botafogo empataram em um a um. O resultado carimbou o passaporte da equipe carioca para a fase de grupos da competição. É, o fogão está com tudo. Em jogo válido pela terceira fase da competição, o Botafogo segurou o empate diante do Bragantino. No jogo de ida, a equipe da Estrela Solitária venceu uma sabruta pelo placar de 2 a 1. Na terra da linguiça, o Glorioso foi quem abriu o placar. Aos 30 da segunda etapa, o lateral Hugo roubou a bola na linha de fundo e deu um passe açucarado para o iluminado Júnior Santos empurrar para o fundo das redes. O Bragantino até que tentou, mas não foi suficiente. Com jogador a mais, o jovem Thalisson girou para cima da defesa e emendou um golaço, sem chances, para Gatito Fernandes. Final, Bragantino 1, Botafogo também 1. Desta forma, o vinegro carioca se garantiu na sonhada fase de grupos da maior competição da América do Sul. Já o Toro Louco se classificou para a Copa Sul-Americana. A indústria de brinquedos tem atendido a demanda de muitos adultos e trazido de volta ao mercado grandes clássicos e com isso conseguido aumentar as vendas. Veja agora mais detalhes sobre essa história com Pablo Lopes, aluno do curso Oficina da Mídia e Repórter TV. Que tal unir música e brincadeira? E você se lembra como se joga um peão? Brinquedos clássicos são o carro-chefe de várias marcas, que enxergam nos adultos importantes consumidores de jogos de tabuleiro, como ludo, xadrez, dama. De acordo com a Abrinqui, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos, o setor, que emprega mais de 40 mil pessoas, tem como líder o segmento de brinquedos classificados como relações sociais, com 17% das vendas, seguido pelo desenvolvimento afetivo, criatividade empatado com o técnico e primeira idade. Esse retorno dos brinquedos de antigamente tem muito mais a ver com os pais que querem brincar com seus filhos que com aquilo que eles aprenderam. Isso é bom, mas o menino e a menina que nascerem hoje não vão brincar com o brinquedo da menina de ontem. Então nós temos que ter 3, 4 brinquedos novos todo dia durante os 365 dias do ano. Além dos interesses de mercado, é importante destacar que a valorização de brinquedos educativos e instrumentos musicais pode contribuir para que as crianças usem menos as telas e possam brincar mais com outras crianças e com os próprios pais. E você que é adulto, não tem saudade disso? Verdade. Aliás, assim, a gente tem muita memória afetiva. Eu falo que quem nunca, quem aqui de nós não tentou aprender algum instrumento musical na sua infância? Os pais sempre tentaram lá atrás. Talvez tentaram muito tarde, aí a gente perdeu o gosto, aquele violão que está lá largado, aquele piano. E aqui a gente traz umas memórias afetivas mesmo. Apesar de hoje o digital está roubando um pouco a criança do jogo clássico, eu acho que com 5 anos a criança vai jogar eludo, dama, trilha. Eu acho que os pais têm esse papel importante de incentivar e apresentar isso. E o Brasil News fica por aqui. Muito bem, amanhã voltamos. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.